MALTA, SEMPO QUE VENHO AQUI, FICO COMPLETAMENTE ABISMADO COM A QUALIDADE DE CARRO DENTRO DA NOSSA OFICINA, OLHEM SÓ, FERRARI 250GT, TOYOTA 2000GT, FOR GT40 e ALI ATRÁS O CHALLENGER QUE NÓS VAMOS TRATAR NO EPISÓDIO DE 2, SEJAM BEM VINDOS A TÃO EM NOVO EPISÓDIO DE CAR MECHANIC SIMULATOR, VAMOS COMEÇAR JÁ AQUI A COLOCAR UMAS ALTERAÇõEZINHAS NO NOSSO FOR GT QUE EU ESTIVO A VER E DESDE JÁ MUITO OBRIGADO PELOS VOSSOS FANTÁSTICOS COMENTÁRIOS, CASO NÃO TENHAS VISTO O ÚLTIMO EPISÓDIO, ESTÁ AI O LINK NA DESCRIÇÃO, ESTOU A FAZER AQUI UM UPGRADE AOS PNEUS, DAQUILO QUE NÓS FALÁMOS SOBRE O PNEU ESTAR ALTO DE MAIS EM RELAÇÃO À JANTE, ESTÁVAMOS COM UMA JANTE 15, SUBI PARA UMA JANTE 17 COM UM PNEU DE 45, 45 DA ALTURA, POR ISSO FICOU BASTANTO MAIS ENGRAÇADO, ESTAVA UM BUCADO GOOFI E COMPLETAMENTE INCONTROLÁVEL O CARRO DA FORMA COMO ELE ESTAVA, ENTÃO DESDE JÁ OBRIGADO PELAS VOSSAS DICAS, EM TERMOS DO ARO DA JANTE, ESTÁ EXATAMENTE IGUAL AO QUE ESTAVA, É O ARO TYFUN, IGUAL AO DO NOSSO COBRA, E MEUS AMIGOS, BORA LÁ PUXÁ-LO ALI PARA DESLOCAR O CARRO PARA A ENTRADA B E VAMOS VER COMO É QUE ELE FICA NO CHÃO, AHÁ, ASSIM, TÁ BEM, ASSIM, ASSIM, TÁ BEM, ASSIM COMEÇAMOS ESTE EPISÓDIO DE FORMA ABSOLUTAMENTE ÉPICA COM O NOSSO FORGETE DE 67 QUE FOI FEITO PARA BATER OS FERRARIS E NÃO OS MERCEDES, DESDE JÁ OBRIGADO AÍ PELA ANENDA E MALTA, OLHA E O QUE É QUE DIS CÁ ATRÁS NA MATRÍCULA? RADNATION, POIS É, MEUS AMIGOS, VAMOS EMBORA, VAMOS ENTÃO PUSHAR O NOSSO CHALLENGER PARA O ELEVADOR E VAMOS ENTÃO COMEÇAR A TRABALHAR NESTE BICHO, HOJE VOU VOS TRAZER AQUI UM EPISÓDIO UM BOCADINHO DIFERENTE, POR ISSO FICEM POR AI QUE VOCÊS VÃO CURTIR DE CERTEZA, O QUE É QUE VOCÊS VÃO VER AQUI HOJE? EU VOU COMEÇAR A TRABALHAR NO CARRO DE FORMA NORMAL, COMO VOCÊS TÃO HABITUADOS, NO ENTANTE QUANDO FOR A ALTURA DE DESMONTAR E MONTAR VAI SER TUDO FEITO EM TIMELAPSE, VOCÊS VÃO VER A CARRO TODO A DESMONTAR-SE E TODO A MONTAR-SE DE UMA VEZ, ACHO QUE VAI FICAR BEM FIXO COM UMA MUSIQUINHA BACANA POR TRÁS A BOMBAR E EU ESPERO QUE TU GOSTES JÁ SABES QUE EU TENTO SEMPRE TRAZER ESTOS EPISÓDIOS DE FORMA DIFERENTE, TENTANDO SEMPRE INOVAR UM BOCADINHO TAMBÉM, PARA NÃO SER SEMPRE A MEMA COISA, ATÉ PARA EU NÃO ME CHATEAR DE JOGAR O JOGO, PORQUE COMO É ÓVIO APESAR DE SER ESPETACULAR, SE TIVERMOS SEMPRE A FAZER A MEMA COISA, É MUITO FÁCIL DE NOS FARTARMOS POR ISSO EU TENTO SEMPRE TRAZER QUALQUI COISA DIFERENTE, HOJE VOCÊ TENTAR ISTO, ESPERO QUE GOSTES, SINCERAMENTE POR ISSO NÃO TE VAIS ESCECER DE DEIXAR O TEU COMENTÁRIO EM RELAÇÃO AO QUE FICAR AQUI NO EPISÓDIO E EU DE CERTEZA QUE VOU TENTAR DEPOIS, VOU TENTAR NÃO, DEPOIS VOU LER TODOS OS COMENTÁRIOS COMO SEMPRE FAZO, OBVIAMENTE NEM SEMPRE DÁ PARA RESPONDER A TODA A GENTE, MAS EU LEI TODOS OS COMENTÁRIOS NORMALMENTE DÃO SEMPRE AQUEL CORAÇÃOZINHO GOSTOSO, PARA TU SABERES QUE EU LIO O COMENTÁRIO MESMO E POIS TIRO RELAÇÕES DAQUILO QUE VOCÊS DIXERAM, ACHO QUE VAI FICAR FIXO, PELO MENOS NA MINHA IDEIA NA IDEIA QUE EU TENHO NA CABEÇA, A IDEIA QUE EU TENHO NA CABEÇA, PELO MENOS PARECE-ME BOA VOU SÓ AQUI SEPARAR A PEÇA FUNDAMENTAL PARA PODER TIRAR O CARRO DO... O MELHOR, PARA PODER TIRAR O MOTOR DO CARRO, ESTAS JANTES PRA ACAS SÃO BACANAS, NÃO SÃO? VAMOS TIRAR O MOTOR, VAMOS DESMONTAR O MOTOR TODO, QUANDO ISSO TIVER FEITO VAMOS ENTÃO... O QUE É QUE FOI? AH, NÃO DESMONTEI O ESCAPO DIANTEIRO... AH, MAS POSSO FAZER DAQUI, NÃO É? OH NÃO? AH, EU PENSAVA QUE O ESCAPO PODIA VIR AQUI ESTA... PENSA QUE ESTAS PECITAS PODIAM VIR PORTANTE, QUANDO EU TIRAR O MOTOR E DESMONTÁ-LO TODO, VOU COMEÇAR ENTÃO A ARRANJAR AS PEÇAS JÁ SAVES QUE EU TENHO SEMPRE TRAZER O MÁXIMO DE PEÇAS ORIGINAIS DOS CARROS, NAS NAS NOSSAS REBUILDS TRAZER O MÁXIMO DE PEÇAS ORIGINAIS DOS CARROS, QUE ACHO QUE É BASTANTE INTERESSANTE ISSO E ENTÃO DEPOIS COMPRAR TUDO O QUE TEMOS COMPRAR, MONTAR, DESMONTAR E ESTA FEITO TUDO EM TIMELAPSE, VAI SER BACANO, COM UMA EDIÇÃOZINHA, COM UMA MUSIQUINHA BACANA A BOMBAR E ACHO QUE VAI FICAR POR RARE DEPOIS VAI ME DIZER NOS COMENTÁRIOS O QUE É QUE ACHASTE-TE PASÁ, VAMOS COLOCAR AQUI UM MOTOR, TEMOS ENTÃO UM MOTOR DIFERENTE, É UM V8 MOTOR DIFERENTE, MOTOR AMAREL, QUE NÓS AINDA NÃO TENHIMOS VISTO COMO PODES VER, OLHA AQUI, COMPATAMENTE AMAREL E VAMOS DESMONTÁ-LO TODO ATÉ FICAR SÓ O BLOCK E DEPOIS PRONTO, COMEÇÁMOS A NOSSA CENA TUDO DESTE LADO, JÁ SAVES O QUE É QUE TEMS A FAZER, VAI DEIXAR AQUILE LIKE ZÃO GUSTOSO O TEU COMENTÁRIO E PÁ, E MALTA, EU PEÇO DESCULPA REALMENTE DE NÃO TRAZER MAIS CAR MECHANIC SIMULATOR DURANTE A SEMANA MAS NÃO É FÁCIL, NÃO É FÁCIL VOCÊS SAVEM QUE AGORA ESTAMOS AÍ COM UMA COM UMA CADÊNCIA DE LIVE STREAMS BRUTAL TODOS OS DIAS A ARRANCAR ÀS 9h30 ESTAMOS A ACABAR PERTO DAS 4h DA MANHÃ TODOS OS DIAS TEMOS FEITO ISSO NA TWITCH, ÀS VEZES A COMEÇAR ÀS VEZES A COMEÇAR NO YOUTUBE E DEPOIS A ACABAR NA TWITCH ULTIMAMENTE ATÉ TEMOS FEITO DIRETO NA TWITCH E TEM CORRIDO EXCELENTEMENTE BEM CASO NÃO TENHAS ACOMPANHADO AINDA O CANAL DE TWITCH É www.twitch.tv.radweezel Passa por lá, faz follow Vou deixar o link na descrição para dares um followzinho Estamos quase a chegar aos 2000 subscritores Já consegui, aos subscritores era bom Aos 2000 followers Era bom porque são pagos, não é? Como é óbvio, não vou ser nenhum hipócrita É o meu sonho um dia poder fazer, entre aspas, vida disto, a streamar Ou quer que seja Por isso não vou ser hipócrita Claro que ia ser muito bom Ter 2000 subscritores pagantes Era qualquer coisa espetacular Espetacular mesmo Ia ser brutal porque vocês iam ter qualidade de stream Esquece Ia ser a melhor do mundo Podem ter a certeza que iam ter a melhor stream do mundo Mas pronto, enquanto não temos isso Vamos nos divertindo à grande Lá na Twitch Em twitch.tv.radweezel Estamos a chegar aos 2000 Aos 2000 followers Já temos uns poucos De inscritos também Algumas subscrições E acima de tudo temos nos divertido imenso Com o que temos feito por lá Com o Fórmula 1 Com o NASCAR Temos feito corridas brutais Divertido Tem sido muito bom Uma atmosfera completamente diferente do Youtube Em live Realmente não há pai para aquilo É o melhor ambiente possível e imaginário Para se poder fazer uma live stream Sem estar preocupado com copyrights Depois se nos vão chatear em termos disso ou não Eles É na boa Vocês podem fazer o que quiserem Podem fazer o que quiserem na stream Uma certeza porém é que Se infringirem alguma regra Não é? Imaginem Coloco uma música que está protegida por direitos de autor Eles simplesmente retiram o som da live naquele momento e acabou Pronto Não há cá a cena Agora vais ficar de castigo Não vais poder ganhar dinheiro com a live E não podes monetizar E não podes fazer E não podes acontecer Man É bué de achar É bué de achar da forma como o Youtube vê assim Mas pronto Vamos nos focar aqui então Em Car Mechanic Simulator Que é o que nós estamos a fazer E meus amigos Eu Adoro este Este Challenger Para mim É talvez O meu Muscle Car Americano preferido Adoro Adoro as linhas O carro é espetacular Tem uma história cinematográfica brutal Com alguns filmes Alguns filmes de antologia De perseguições e tudo mais Ultimamente Os Audioslave Utilizaram este carro Para o seu O seu vídeo Show Me How To Live Infelizmente O Chris Cornell Já faleceu Vocalista Ex-vocalista De Soundgarden E de E agora Recentemente De Audioslave Faleceu Enfim Mas O videoclipe Vai permanecer E nesse Nesse videoclipe Eles usam Um Challenger Branco De homenagem ao filme Agora por acaso Não sei Mas eu vou querer saber Porque agora estou aqui com uma branca Que filme é que Entra o Challenger Dê-me só Dois segundos Ora o filme que eu estava a pensar Era o Vanishing Point Com um carro branco Muito idêntico ao Em tudo idêntico ao Carro usado no videoclipe dos Audioslave A Vanishing Point É daqueles filmes à antiga Sem merdas Praticamente é só Perseguições Meia-noite Velocidade High speed Sem parar Sem grandes conversas Sem merdas Um filme Para homens de barba rija Espetacular Daqueles que já não se fazem Já ninguém faz filmes daqueles Vamos lá rodar isto Para percebemos o que é que temos aqui Na parte de baixo Ok Temos então que desmontar aqui Estas maradinhas todas Estes chapéuzinhos E aquelas macacadas Você já sabe Para tirar os pistões Então O carro que eu vou fazer É exatamente Da homenagem A esse filme Ao Vanishing Point Por isso vai ficar A partida branquinha A não ser que quando eu for pintar Me dê assim uma cenazinha Já agora procurem aí No Google Enquanto estou a ver o episódio Procurem Não saiam do vídeo Procurem só no episódio Já agora Já deixaste o like E o teu comentário Estás à espera do que? Bora lá Comenta lá e qualquer coisa Vai falando aí comigo À medida que vais ver no vídeo Procure no Google Por Dodge Challenger Chip Fuse Ok Procure aí Por Chip Fuse Tal e qual como estou a dizer CHIP Chip Ok Fuse Fuse Com F2OS SE Não sabes quem é o Chip Fuse Então não sei o que é que andas aí a fazer Perde aí dois minutos da tua vida Vai ver uns overhaulings Vai ver umas cenas assim Vê uns carros criados por ele Criados por ele Dungrowed up mesmo Criados Desenhados Enfim É um car builder americano Absolutamente épico É uma pessoa super humilde Fantástica Ok Tipo a cara do overhauling Ele e a A-Team É a cara do overhauling Programa de antologia De recuperação de carros E tudo mais Ele fez uma versão dele Do Dodge Challenger Que está absolutamente épica O verde e preto Parece sei lá o que é meu Bom Então chegámos àquela parte Que eu vos disse Que vamos então realmente Aqui à mesa de trabalho E vamos começar a restaurar Todas as peças Que nós temos por aqui Deixa-me só ver se podemos Restaurar a cabeça do motor Podemos sim senhora Portanto temos aqui Praticamente todas as peças Do motor Com possibilidade de restauro Por isso desse lado Vais continuar a acompanhar Em time-lapse A desconstrução E construção Do nosso Challenger Quando estiver pronto Vamos experimentá-lo na pista E ver como é que ele ficou Por isso espero que gostes Eu vou sair daqui um bocadinho E já nos vemos Claro! Tchau! 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 De reconstrução deste carro Mas vai ficar um assombro Vai ficar um assombro Vocês têm-me dito que dá para pintar as peças Como? Deixem-me lá ver Loja da pintura Pintar peça Mas será que eu tenho que trazer as peças comigo? Digas-me aí nos comentários como é que funciona a situação Bora lá então ver Aqui como eu disse Ele vai ser branco Portanto até a configuração de fábrica Deixa-me só ver se ele tem alguma Tem, tem sim senhor E deixa lá ver se tem de facto A que eu quero É quase isto Calma Ok calma 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 Livery challenge for Não não é este Também não é este Mas é bem épico também Gosto deste Este tem aqui na lateral Está fixe E mais Black Red Onde é que isto está a acontecer? Challenger White Onde é que está esta cena do red e do black? Onde é que está a acontecer esta cena? Deve ser assim na ladex Não é? Mas não Eu quero aquele O segundo É exatamente este que eu quero Ou o primeiro O primeiro também é bem fixe Ali com a risca na lateral Agora fiquei na dúvida Ah aquilo é ali atrás Gostante Gostante Vamos ficar aqui pessoal Vamos ficar aqui Aliás vou ver como é que ficou o vermelho Estou com curiosidade de ver o que é que é isto Vamos pintar o carro E vou lá espreitar Deixa lá ver à volta Ahá cá atrás Oh my god Que louco Que louco Que louco Mas ficou metalizado E não é metalizado que eu quero Ficou bem da louco Por acaso que eu paro de trás Mas o que eu quero mesmo É este o 3 Lá fica pintada ali uma cena preta Não vamos pôr metalizado Vamos pôr um mate Vamos pôr metalizado Mas vamos lhe dar é brilho No branco Configuração de fábrica Matiz Aqui vermelho Vamos deixar assim branquinho Mesmo épico Acho que vou deixá-lo em mate Sinceramente Pérola não Camaleão muito menos Vou deixá-lo em mate Vou deixá-lo em mate Branco mate mesmo E pintar carro É isto que eu quero My god Era este a porta da minha garagem Já imediatamente Vamos passá-lo para Vamos passar para o ascensor Ou para a entrada da garagem Já Vamos passá-lo para a entrada da garagem Em termos de trabalho Está todo feito Meus amigos E podemos Olha que puto De monstro Olha-me esta garagem Malta Não A sério Vocês olhem só Para esta garagem Olhem a monstruosidade Desta garagem Vocês não sabem O que é que A sério Malta Deixam o like Por favor Que esta garagem Está a qualquer coisa De época Vocês já viram Como é que ficou O 4GT Eu já mostrei No princípio do episódio E olhem só Com esta jante Com esta jante E com este pneu Olhem o monstro Agora sim Temos um 4GT Fônex Olhem que lindo Que ficou Espetacular Não está? Está mesmo espetacular Bom E o nosso E o nosso Broad and Track E o nosso Broad and Track Branquinho Que ainda lhe falta Aqui umas peçazinhas Ah pois é Bebé Ainda falta aqui Umas peçazinhas Para-choques Da frente Por isso é que Ele estava ainda ali Vidro O vidro está A 60% Ok Vamos ter que comprar Ali algumas partes Monta 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 Farol Para-choques Também Agora temos que ver Aqui os vidros Como é que estão os vidros Estão a 73% Epá Eu vou colocar Olha Deixa estar Para-brisa também Vou deixar ficar Este a 73% Também não é muito grave Vamos abrir a porta Vamos trocar o volante Que é o outro que eu comprei Acho que vai ficar bacana Montagem interior Este aqui Ya Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que bomba Que bombassa Meu Deus Era mesmo este Fuck 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 Jante preta RT Atrás Road and Track Ali atrás Numa pintura Absolutamente épica Desta cena Dos Challenger Do Mopar Da Dodge Era bem À época E vamos lá só ver Se o rapaz pega Arranca do carro Pegas ou não pegas O que é que te deu O que é que foi isto Ui Ah Espera aí Será que eu montei O coisa de arranque Ah eu acho que não montei O motor de arranque Ah pois não Não está ali o motor de arranque Então anda cá companheiro Vais ter que ir Ah Vais ter que ir ao ascensor Pensava que tinha montado O motor de arranque Por acaso Afinal não O que é que me tens a dizer Ficou bonito ou não Gostaste do episódio desta forma Em time lapse O que é que tens a dizer Diz-me aí nos comentários Se gostaste ou não Em termos de trabalho O trabalho de gravação Para mim foi exatamente o mesmo Tive que estar na mesma Aqui a hora e picos A gravar No entanto Obviamente não estive Olha aqui O motor de arranque Falta montar o motor de arranque Por acaso tinha a ideia Que tinha montado Ok Deixa só ver Se está tudo agora Acho que sim Acho que agora está tudo Podemos desce-lo Ah Acho que dá para mesmo Deslocar não é Deslocar o carro ali Para a entrada Para a entrada Da garagem A Ok E Como eu ia dizer Deu exatamente o mesmo trabalho Tive que estar aqui A mesma hora e meia Só que em termos de edição Um bocadinho menos Mas vai dar Na mesma trabalho De certeza Deixa-me então entrar A ver se agora Se realmente já pega Eu acho que sim Então meu Mas o que é que se está a passar Com isto hoje O que é que Ah Será que não pus A bomba de combustível Oh meu Deus Luiz Ele tudo está num cepo Olha ali a bomba de combustível Hoje fica um bocado complicado Não puse Sem bomba de combustível Fica um bocadinho complicado Meu Fica uma beca complicada Sem bomba de combustível Bem Agora sim À terceira Será que vais pegar Fonix Assim se calhar Já vai Malta Foi uma hora e tal Obviamente Alguma coisa ia ficar Esquecida Olha só este interior Está espetacular Está lindo Stuck in the fire Something terribly wrong Turn you beyond your own The star was the only one Cune in the fire And the star was the only one Has no to ruin We come on your own I was lost You can't deny me show I Eu nem pus o webcam que era para não estragar E só falta uma coisa Ficar a saber quanto está a valer o nosso Challenger 71.272 dólares Está com um bónus de restauração de 4.972 E só o motor vale 12.000 dólares Está com um estado geral de carroçaria de 83% 100% no estado geral das peças Frame Condition e Interior Condition Apenas aquele 80% deve-se aqui aos vidros da frente Que eu não quis chegar agora a comprar para perder mais tempo Meus amigos, está feito mais um grande projeto É por isto que eu não quero trazer todos os dias Car Mechanic Simulator Seria a coisa mais simples do mundo para mim Fazer conteúdo de Car Mechanic Simulator No entanto, eu não quero perder a pica deste jogo Não quero inundar o canal com isto Não quero chatear-vos ao ponto de vocês não terem mais interesse de assistir Por isso, mais uma vez Eu vou tentar, durante a semana Trazer pelo menos mais um episódio A semana que passou foi absolutamente impossível De trazer mais episódios E não sei se vocês estão a reparar O pneu da frente e o pneu de trás Têm alturas diferentes No entanto, eu comprei-os de forma igual Ou então é da maneira como nós estamos a olhar para o carro Dá essa ideia Malta, estamos a ficar com uma garagem bastante interessante Acima de tudo, isto é tudo carros que eu poderia ter Se os tivesse, era assim que eu os queria Boé discretos, maquinões, com gosto Eu acho que estão todos com muito gosto Este então está, é da chete Adoro este carro, mesmo Não te esqueças de passar nos links na descrição Podes comprar o Car Mechanic Simulator com o meu código de desconto 3% de desconto na Kinguin Está aí o código direto Ou melhor, está aí o link direto É só seguires E pronto, e fica atento ao canal Espero que tenhas gostado Mais uma vez, não te esqueças de deixar o teu like e o comentário Sempre muito importante para eu saber quem é que está desse lado Obviamente a tua subscrição também é fundamental Para atingir o nosso objetivo Quem sabe um dia alcançámos os 100 mil inscritos E vá, partilha nas tuas redes sociais também se puderes Eu sou o Weasel, vou-me despedir então com um grande abraço Desejando a todos um excelente resto de dia E fiquem bem E fiquem bem